Música Fala aí galera, Gotezinho voltando com mais vídeo E dessa vez pessoal, vamos estar falando dos personagens que mereciam estar ganhando o buff no Apecio Mount Rush Então vê o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas eu já estava começando aqui, já vai deixando o gomo, o gomo no like Vamos estar chegando a meta de 600 likes E também se inscreve aí para chegar logo na meta de 40 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês E pessoal, hoje eu estava começando aqui o vídeo Quero saber nos comentários que personagens vocês queriam que estivesse ganhando o buff aqui no Apecio Mount Rush Que eu quero saber aí a opinião de vocês, beleza? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos para o vídeo? Bem pessoal, vamos estar começando aqui com o Snakeman Que é um personagem que eu queria muito que a Bandai desse um buff nesse personagem Por vários motivos, vamos estar começando Porque ele é um runner bem lento aqui no jogo Então seria interessante a Bandai estar melhorando os Nomatec do personagem Porque na minha opinião, ele é um personagem muito lento de estar jogando Principalmente os Nomatec E a locomoção do personagem também Tanto é que quando ele lançou, muita gente reclamou Porque achava que mesmo ele sendo runner, ele estava um personagem muito lento Então eu acho que a Bandai poderia estar melhorando nesse aspecto do personagem Porque é só vocês verem gente, ele parece andando, parece que ele está amazelado Então eu queria que a Bandai desse uma melhorada nesse aspecto do personagem, ok? Uma outra coisa também agora falando das trades do personagem Quando ele capturar a bandeira, eu gostaria que ele recebesse uma redução na Kunal Time Das skills dele, em especial na skill 1, que é o Black Mama, né? Então eu acharia interessante ele estar recuperando a Kunal Time de uma das skills Porque vamos estar lembrando, quando ele captura a bandeira, ele só recupera 25% do HP E sobre as skills também, eu acharia bem interessante a Bandai também dar uma melhorada nas skills Em especial o King Cobra Porque vamos estar lembrando que é um skill que não tem nullificação de queda Então é muito fácil estar cancelando ela Então eu colocaria alguma nullificação de queda Ou a Bandai poderia também fazer um skill mais rápido Que nem a skill do King Cobra, do Luffy X Então acho que a Bandai poderia estar melhorando nesse aspecto Ou talvez alguns frames de invencibilidade, né? Não sei, mas eu acho que essa skill do King Cobra tem que estar melhorando Porque é um skill muito fácil de ser cancelada, principalmente atualmente nesse meta, ok? E também sobre a skill do Black Mama, eu acharia muito interessante nos hits dessa skill, né? Porque a gente sabe que tem 10 múltiplos hits A gente ter uma chance de infringir efeito de stun Porque é um skill que a gente só dá stagger nos adversários Então eu acharia interessante também a gente infligir efeito de stun Enquanto estivesse acertando com o Black Mama, tá? Então basicamente esses são os buffs que eu queria que a Bandai desse no Luffy Snake Bem pessoal, agora vamos estar falando do Queen Balada Se vocês não ouviram errado Eu queria muito que ele ganhasse o buff, tá? Porque ele foi um personagem que me decepcionou muito quando ele lançou Porque, gente, ele é o All Star Vamos estar lembrando que o Jack que chegou com o Bot Fashion junto com ele Vem um personagem incrível, um dos melhores attackers do jogo Quando ele lançou e o Queen ficou bem abaixo do que a gente esperava, tá? Então eu acho que ele é um personagem que merecia um buff Não que ele ficasse muito forte Mas pelo menos que a Bandai desse uma melhorada no personagem Embora é um boneco que eu não tenho muitas coisas pra estar melhorando aqui dele Que eu possa estar pensando aqui de antemão, tá? Mas eu acho que primeiro a Bandai poderia estar diminuindo a cooldown time das skills dele Porque as skills dele demoram muito pra estar carregando, tá? Então eu acho que a Bandai poderia estar diminuindo a cooldown dessas skills, ok? E além disso, eu não sei, eu acho que a Bandai poderia estar colocando algumas traits aí Pra ele estar defendendo melhor a bandeira Porque realmente ele é um boneco que você joga contra ele E você vê que não tem nada demais Embora a skill 1 seja um skill que eu acho até interessante pra estar protegendo a bandeira, tá? A skill 2, eu não gosto dessa skill porque ela tem um cooldown muito alto E também, poxa, a gente só fica 15 segundos com nullificação contra efeito de status Então talvez a Bandai poderia estar aumentando esse tempo que a gente ficasse com nullificação de efeito de status Pelo menos 25 segundos, eu acho que ficaria um tempo mais balanceado pro personagem Porque somente 15 segundos é um tempo bem baixo, tá? Eu tava pensando, gente, eu acho que vocês não vão concordar nisso Mas eu queria passar a minha ideia aqui pra vocês Eu acho que ele poderia estar ganhando um escuro semelhante que a gente tem do Sanji, Sobamask e também da Uta, tá? Porque eu acho que ia combinar aqui com o personagem que ele poderia ter, digamos assim Ele poderia estar aguentando mais dano E seria uma mecânica bem interessante pra ele estar jogando contra o Shanks, Filme Red e também o Roger, né? Que a gente sabe que são os personagens que estão sendo mais usados nesse meta Então eu acharia interessante se a Bandai colocasse a mecânica de escudo pra esse Queen Mas eu acho muito pouco improvável Só que queria estar falando pra vocês porque eu acharia interessante se a gente recebesse essa mecânica do Queen Então basicamente esse é um outro personagem que eu queria muito que ganhasse um buff no jogo Bem, gente, o outro personagem que eu queria muito que a gente tivesse um buff aqui no jogo é o Relief Velho, tá? É um personagem que eu sei que muita gente gosta de estar jogando Porque já é um personagem meio antigo no jogo, já faz mais ou menos dois anos que ele lançou no One Piece Wild Rush Mas ainda é um personagem com a gameplay bem divertida de estar jogando Então basicamente o que eu melhoraria do personagem, eu não sei se vocês vão concordar nesse aspecto Mas eu acho que ele poderia estar fazendo um dano proporcional ao HP dos adversários Como a gente tem no Relief Jovem e também no Yasopp Porque, gente, atualmente o que ele faz quando faz o Perfect Doge? A gente dá um efeito de stun e a gente ganha um buff no ataque 70% Eu acho que a gente poderia manter esse buff no ataque, tá? Que eu acho bem interessante ainda Mas eu acho que ele poderia que tá dando um dano proporcional ao HP dos adversários Ou se não, pelo menos ignorar a defesa, tá, gente? Porque esse efeito de stun que ele dá, principalmente agora, tá se tornando inútil Porque a gente tem vários personagens com nullificação de efeito de status E também é só lembrar que o Roger e também o Shanks X tem nullificação de stun Em especial o Shanks Wim Red, né, pessoal? Que ele recupera 15% do HP quando sofre o efeito de stun Então, realmente, esse Relief Jovem tá muito difícil de estar jogando contra esses personagens do meta atual, tá? Então eu melhoraria nesse aspecto do personagem quando fizer o Perfect Doge Ou ele tirar proporcional ao HP máximo dos adversários Ou fazer algum golpe que ele faz ali com ignoramento da defesa, tá? Então eu acharia que ficaria bem melhor nesse Relief Jovem Fora isso também, talvez ele poderia ter algumas reduções de dano Porque esse Relief é um personagem muito papel Ele não é um personagem que aguenta muito dano Tudo bem que ele é um ataque, eu sei, pessoal, ele não tem que aguentar muito dano Mas eu acho que o personagem poderia estar se protegendo um pouco mais, tá? Porque em várias unidades ele sofre hit kill se a gente não fizer Perfect Doge, tá? Então talvez quando ele fizesse Perfect Doge Ele poderia ir, tá, ganhando boost na defesa também E por que não ele tá diminuindo a final time do Doge Que nem o Relief Jovem também Então eu acho essas trades essenciais aqui pra esse personagem, tá? Eu não sei se ele vai ficar muito forte Mas eu acharia interessante a gente ter um buff nesse personagem Porque o Relief Velho, tudo bem que ele não tá no áudio aqui Mas eu acho que ele merecia uma versão melhorada aqui no jogo Porque como eu disse pra vocês, ele é um personagem bem interessante de estar jogando Então eu acho que ele mereceria esse buff Bem, gente, por último, mas não menos importante Vamos estar falando do Sanji Sobamask Eu acho que vocês também queriam que ele ganhasse o buff Porque foi um personagem que, assim como o Queen A gente tava esperando muito dele Quando ele lançou o Deception Go, muita gente Embora eu não ache que ele seja um personagem totalmente inútil Eu acho que ele é um personagem bem legal pra estar jogando estrategicamente Principalmente quando vocês conseguem estar jogando em time Ele pode ser um personagem ainda mais perigoso E realmente tá virando várias partidas Com a habilidade da invisibilidade do personagem Mas é inegável que ele foi um personagem que não veio como a gente queria, tá? Eu acho que muito provavelmente ele vai estar ganhando um buff no jogo, tá? Dentre esses personagens que eu tô trazendo pra vocês Eu acho que o Sobamask é o personagem que tem mais chance de estar recebendo um buff futuramente Numa Peace Bout Rush Talvez ele até ganhe na próxima vez que a gente tiver um buff de bonecos aqui no jogo Então, pessoal, ele é um personagem que eu acho que seria muito interessante A Bandai tá aumentando o tempo de invisibilidade do personagem Porque é só lembrar que ele tem um tempo de 10 segundos E a nova Nami do filme Red tem 14 segundos de tempo de invisibilidade Então, como eu falei pra vocês, muito provavelmente A gente deve estar ganhando um buff no personagem Pra estar aumentando esse tempo de invisibilidade do personagem Que 10 segundos é um tempo bem pequeno pra você estar ficando invisível Pra estar capturando as bandeiras, tá? Uma outra coisa aí que eu acho que poderia estar aumentando também É o escudo dele, né? Porque vamos estar lembrando que o escudo do Sobamask É 10% do HP máximo do personagem Então eu acho que poderia estar aumentando Esse HP máximo do escudo, tá? Talvez 15, 20%, não sei Mas eu acho que seria muito interessante Porque aí o boneco poderia estar tancando mais dano, ok? Talvez se a Bandai não quiser aumentar a vida máxima do escudo Ela poderia estar aumentando o status base de HP do personagem Porque vamos estar lembrando que é até que normal A Bandai tá aumentando alguns parâmetros dos status do personagem Então poderia ser uma chance muito boa Da Bandai tá aumentando o parâmetro de HP do Sanji Sobamask Outra coisa também que eu queria estar melhorando do personagem É o Sobamask, tá? Porque é um skill muito chato da gente estar pegando os adversários Então eu acho que a Bandai poderia estar melhorando a skill Pra gente estar pegando de forma mais fácil dos oponentes, tá? Então basicamente essas são as melhorias que eu queria no Sanji Sobamask Mas em especial o tempo da invisibilidade Porque eu acho 10 segundos muito pouco Então eu acho que a Bandai poderia estar aumentando pra 14 Que nem a Namifilme Red Ou pra 20, não sei Mas eu acho que ela poderia estar aumentando esse tempo de invisibilidade, ok? Então gente, basicamente esses foram os personagens Que eu queria que ganhasse um buff aqui no jogo, tá? Me faz nos comentários que personagens vocês queriam também Que ganhasse um buff numa PC Bolt Rush Que eu quero saber aí a opinião de vocês, ok? Então se você gostou do vídeo Deixa o bom, o bom no like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem Nenhuma novidade aqui numa PC Bolt Rush, beleza? Então galera, basicamente é isso Então fica com Deus e até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma